O Furioso chegou! Muito mais imponente e grandioso, esse é o Carabao! O Furioso chegou! Muito mais imponente e grandioso, esse é o Carabao! Quem é? Quem é? O super amor? Quem é? Quem é? O super amor? Quem é? Quem é? O super amor? Que é que quando menos me esperava Dicen que é mais rápido que o viento Anda entre a gente dando voltas Quem é? Quem é? O super amor? 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 Música Assim, 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 ui Carabao E o caqueado Música Otra vueltita, otra vueltita Las manos arriba, haciendo palitas Música Meu amigo Selmo Lá do Bola de Brato está aqui com a gente Louríssima também Um abraço Está curtindo o nosso Carabao, obrigado Siga meu canal DJ Tomacinho E ative o sininho Segura papai Baila, baila, baila Música Cuando escucho esta alambada Me obsesiona el recuerdo De una vieja tonada Letra de amor Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó en un día Segura Tom 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 Música Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él engañó Burlando aquel amor Matando su ilusión Rompiendo con sus sueños Música Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Libra Jaro Nego Ney Y a Caralcina Aquí do Carabao Segura Música Segura o caqueador Música Como é que é viajou Música 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 E a nossa família já chegando hoje Em uma edição especial Essa segunda-feira E nós do Carabao Já dando o pudapé inicial Dalto André Máximo DJ Silvínio Que a gente chega pra somar E fazer o nosso quarteto Se transformar em altas emoções Hoje Nessa noite especial É o Carabao Da Viajou Música Tchit 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau DJ Tom Máximo O showman da saudade no Pará O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil Segunda-feira da viajou E o Tom Máximo chegou Canal Pará Musical no YouTube Tom Máximo E quando eu chego numa festa Vejo você com esse sorriso Que vestido Num vestido bem bonito Qual era a cor? Era a sua cor azul Sobre a luz vermelha Igual desses bordéis Sua bebida era licor Tinha um sabor rosê Nos seus lábios macios Carabal De um jeito encantador Pra mim mais que louvor Ver um corpo caliente Mas ela não dá bola pra mim Seu jeito é mesmo assim Um pouco excitante Nem Nem que o mundo se afasta assim de mim Por apenas um segundo Tenho você no cabaré E quando eu chego numa festa Vejo você com esse sorriso Num vestido bem bonito Era a sua cor azul Sobre a luz vermelha Igual desses bordéis Sua bebida era licor Tinha um sabor rosê Nos seus lábios macios De um jeito encantador Pra mim mais que louvor Ver um corpo caliente Mas ela não dá bola pra mim Seu jeito é mesmo assim Um pouco excitante Carabal Nem Nem que o mundo se afasta assim de mim Por apenas um segundo Tenho você no cabaré DJ Tom Máximo O homem do alô Então bora papai E o nosso baile daquele jeitinho Pra você dançar agarradinho E falar assim no ouvido dela Pode falar Amor Eu hoje lembrei muito de você Por isso vim aqui pra lhe dizer Desta saudade louca De beijar a tua boca e de te ver Amor Agora que te vi sentir mesa E nesse teu olhar tenho certeza Que você me ama Que meu coração reclama Meu amor E aí vida? Brigas foram brigas Passado foi passado Venha ficar ao meu lado Sentir nos lados teus No teu ombro encontrar a paz Meu amigo Manelzinho Que tá aqui com a gente Um forte abraço pra você Aqui do Tom Máximo, garoto Amor 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 Eu hoje lembrei muito de você Por isso vim aqui pra lhe dizer Desta saudade louca De deixar a tua boca e de te ver E aí amor? Amor Amor Agora que te vi sentir mesa E nesse teu olhar tenho certeza Que você me ama Que meu coração reclama Meu amor Siga meu canal DJ Tom E ative o sininho Caraval Caraval O furioso das recordações Alô Paraenses Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você E o baile Quando a saudade Aperta DJ Tom Eu vou correndo Te ver E amiga Fabi Um abraço pra você Aqui do Tom Aqui do Tom Máximo Filha DJ Tom O máximo Tudo o que eu faço Na vida É só pensar Em você Que já não sai Da lembrança Que eu não consigo mais Te esquecer Índia 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 Como é bom Amar Você Índia Nasci De Só você Pode me entender Índia Índia Sem você Não sei Viver Índia Nasci Eu só quero Amar Você Não sei Porquê Você Deixou-me Assim Triste A recordar Seu jeito De sorrir E o modo De falar E aí Não sei Porquê Você Não Quer Voltar Eu Quero Lhe Abraçar A doce Pães Do amor E com você Sonhar E é o baile Pra você Não sei qual A razão Por que você Se foi Sem dizer Adeus Deixou em mim Somente A saudade E a desilusão Carabal Não sei Não sei Porquê Você Não quer Voltar Eu Quero Lhe abraçar A doce Pães Com amor E com você Sonhar Meu amigo Marcelo Já no camarote Das estrelas Aqui com a gente Um abraço Aqui do Tom Máximo Eita Segunda-feira Pai Dego Carabal Carabal E a nossa amiga Marta Já por aqui No Carabal Não sei Porquê Você Não quer Voltar Eu Quero Lhe abraçar A doce Pães E a Mary Meu irmão Você Sonhar Não sei Qual a Razão Que Você Vai Dar Problema Sem Dizer Adeus Deixou Em Mim Somente A Alô Não sei Porquê Você Não Quer Voltar Eu Quero Lhe abraçar A doce Pães Com amor E com Você Sonhar Carabal E o Baile E a Palavras Palavras Não são Provas De amor Foi tudo Que ouvi De você Meu bem Naquele Momento Em que Me deixou Viver Desse Jeito Não Me Movem Carabal Fiquei Desprezado Na Solidão Jamais Consegui Ser Feliz De tudo Só resta Lembrança Tristeza E dor Em meu Coração Meu amigo Claudio Canal Para a Musical No Youtube Tristeza E dor Em meu Coração Vem Venha ver Como tudo Em mim Mudou Do E a Dona E a Você Pode Voltar Só Aqui Eu Não Vou Conseguir Viver Sua Ausência Me Faz Sofrer E Vou Te Esperar Meu amigo Clavínio E A Negra Escrevi Seu Tá bloqueada Ela Tá Luro Te Avisteu E Além Do Nome Uma Frase De Amor Escrevia Sobre Com Certeza Por Você Vai Com Viver Que Eu Te Amo Que Sou Doido Por Você Carabal Meu Grande Amor Nosso Primeiro Encontro Naquela Praia Vivo A Recordar Nós Dois Na Areia Vivendo Um Amor E As Ondas Do Mar A Praia Beijão É Tão Sublime Amar Alguém E Ser Feliz Sendo Amado Também Amar Só um Corteiro A Balançar Com A Brisa Do Mar Tudo A Olhar Guarda Em Segredo Aquele Momento De Um Amor Tão Feliz Que Hoje Vive A Cantar Todo Amor Só o coqueiro A balançar Com a brisa do mar Tudo a olhar Guarda em segredo Aquele momento De um amor tão feliz Deus que vive a cantar Não consigo esquecer Aqueles tempos lindos Dias de sonhos dourados A vida nos sorrindo A tarde o matinê A noite o baile Eita Carabal Dançando com você Agarradinho Carabal Na classe bilhetinhos Dois corações desenhados Na saída do Daqui a pouquinho o Carabal embarca Direto pra Punta de Pedras Pra fazer o aniversário De Punta de Pedras Daqui a pouquinho Eu não sabia que o tempo ia passar Mas um alguém apareceu E destruiu os sonhos meus Parti pra bem distante Pensando em não voltar Pra não te ver com o outro no altar O tempo passou Um dia eu voltei E ao chegar na estação Uma garota avistei Sorriu pra mim e disse Vitando os olhos meus Me conta, me fala e diz Como está a sua vida Carabal Que eu tento fazer de você Com alguém mais feliz E o baile? Se o caso de amor que você começou Não deu certo E aí Carolzinha? A felicidade Uma abraça aqui do Tom Máximo Do lado da DJ Tom Máximo Como o sol que clarei o horizonte Não precisa ficar tão distante O amor não se esquece assim Chega pra mim E manda a tristeza ir embora Eu quero te amar, já é hora Preciso de você Preciso de você aqui Me conta, me fala e diz Como está a sua vida Carabal Que eu tento fazer de você Com alguém mais feliz Se o caso de amor que você começou Não deu certo A felicidade ainda morra do lado daqui Chega pra mim Como o sol que clarei o horizonte Não precisa ficar tão distante O amor não se esquece assim Chega pra mim E manda a tristeza ir embora Que eu quero te amar, já é hora Carabal Carabal E se o país E o nosso gerente coruja está na área Quero Um abraço pra você Um amor com ternura Aqui Carabal Carabal E aí, Ronaldão Só na manhã do aranha Alô garoto Alô garoto Pois nada faz sentido sem você Alô E a gente vai descendo aquele flash brega Ao som do Carabal Carabal Você chegou e me iludiu com seus carinhos Jurou até não me deixar sozinho DJ Tom Acreditei em você me enganou E a Tati E a Sônia Siga meu canal DJ Tom E ative o sininho E invadiu meu coração E me despedaçou Tento fingir que eu sofro Mas meus olhos dizem que vou chorar Vejo tudo se apagando E o mundo todo se desmoronar Volta 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 meu bem Sem você na minha vida Eu não sou ninguém E a galera do Badagoretti aqui no Carabal Volta Meu bem Carabal Carabal DJ Tom Sonei com você Pensando um dia te ver E aí Marlo Naquele lugar Onde te conheço Quando o cara se separa é desse jeito A primeira vez Ele vem com uma sede A minha paixão É grande demais Pode ver Eita que era mal pra dar sede né meu irmão De toda maneira Quero você Depois que apareceu Aquele outro rapaz Felipe Blay O homem tá estourado no meu Instagram Meu irmão Oi Ivan Ivan E a novinha do Carabal A minha loucura por você é demais E aí novinha Mas Como tá doendo o coração Doeu o coração naquele vídeo O Ivan É viajão É do máximo Fazendo você Recordar Olha eu preciso Lhe dizer Alô E eu gosto muito De você Carabal Quando a seu lado Eu me encontro Ai Eu com a mãe Do lado Com a mar Tem sentido em meu viver Por mais que eu queira não Posso esconder O grande amor que sinto Por você Amor Eu preciso Lhe encontrar Pra dar as mãos E juntos Caminhar O homem jogou o chapéu fora Meu irmão Já nem sei mais de mim Acabou minha alegria Olha meu amor Eu preciso De ter comigo A sua companhia Quarta-feira o Carabal É lá do Bancrevia E você é o nosso convidado especial Viu papai Por mais que eu queira não Festão do trabalhador Sexta-feira é monju O grande amor Que se encontrou por você Lá em Tucuruí Meu irmão Amor eu preciso E domingo é exclusivo Me encontrar Vai Pra dar as mãos E juntos Caminhar Já nem sei mais de mim Acabou minha alegria Olha meu amor Eu preciso De ter comigo A tua companhia Carabal e Rio Baile E quando? Quando florescer Mas logo amanhecer Você é minha vida Meu bem eu te enroço Alô ali brabo Quando acontecer Mas logo Segunda-feira é adversário Do nosso gerente Vera Verão Meu irmão E meu amigo legal Pisso numa estrutura Que vai ser montada Segunda-feira Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Bonitinho é? Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo De cuca legal E excebe coisa e tal E aí veio saudade E aí veio saudade Toca tom Ainda me lembro Da nossa lua de mel E o papel Que você me fez Eu não me esqueço Não houve lua de mel Você me deixou Onde ela te deixou? Sozinho naquele motel Foi lá? E se foi para onde eu não sei Tom 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 Hoje você quer voltar Mas o papel inverteu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Hoje você quer voltar Hoje você quer voltar Mas o papel inverteu Você pode chorar e chorar Agora quem não quer sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Não sei aonde estás Nem por onde vai Só sei te ser Que te perdi Ai eu que a mãe do lado da cama Lembranças contidas Num belo passado Um sonho perdido E que não volta mais Carabal É gosto frequente Aqueles momentos Eita toquinha De abraços e beijos E muito amor Ficou na história O teu nome marcado Eu guardo no arquivo Do meu coração E a nossa família Tá curtindo aquele baile gostoso Daqui a pouquinho Tomáximo esquenta E faz acontecer Furioso Carabal Surpreenda-se E encante-se Com a maior supremacinha Aparelhagem do Pará Não sei aonde estás Nem por onde vai Só sei dizer Que te perdi Lembranças contidas Num belo passado Um sonho perdido E que não volta mais É gosto frequente Aqueles momentos De abraços e beijos E muito amor Ficou na história O teu nome marcado Miguel Falabella Janárea Meu irmão Eu guardo no arquivo Carabal E o baile Pra você Tomáximo E aí? Sim Tudo foi assim Você olhou pra mim E me fez sentir o amor E aí, cara fina? Entrou Entrou Com força Em meu coração São bordo Meu amor E depois me deixou Então Porque você Me acostumou A gostar de você Pra depois me deixar Jogado por aí Sentindo a falta Dos carinhos seus Agora Sem rumo E afeto Sigo tão sozinho Gritando e chamando Meu bem Vem dizer Por que não me ensinou A esquecer você? Sim Tudo foi assim Você olhou pra mim E me fez sentir o amor Entrou Em meu coração São bordo Meu amor E depois me deixou Então Por que você Me acostumou A gostar de você Pra depois me deixar Jogado por aí Sentindo a falta Dos carinhos seus Agora Sem rumo E afeto Sigo tão sozinho Gritando e chamando Meu bem Vem dizer Por que não me ensinou A esquecer você? Sim Tudo foi assim Você olhou pra mim O quarto está na perubra Tem champanhe no gelo Carabao Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar E aí? Tem música suave As nossas preferidas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos Pra lhe esperar E aí, Fabi? Tudo está preparado Só falta você chegar Ela já chegou! Aqui! O coração está acelerado Tom, 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 tom O meu corpo inteiro Está tremendo De vontade De desejo E a moça amiga Miriam Está aqui do Carabao Um abraço! E te assinar Alô, Miriam! Só está faltando Você chegar Só está faltando Você chegar Alô! E a novinha fala DJ Tom Máximo O rei do norte Louco desejo Por você Aqui Mais uma noite Sem te perder E a Néstor e o Pedrão Louco desejo Por você Mais uma noite Barco parar Não faz prédio Pedrão Dito teu nome Bem alto Ao vento Pois você não sai Do meu pensamento Hoje ele vai pra cima Te prepara, Néstor Meu travesseiro Também sente a falta Dos teus abraços E beijos molhados Um louco amor Pode até machucar E aí, Carolzinha! Mas só assim, meu amor Já aqui no nosso Carabao Poxa, abraço aqui Do Tom Máximo! Um louco amor Pode até machucar Mas só assim, meu amor Sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar Eu sei te amar E amiga Tatá Aqui no Carabao Um abraço Alô! Aí, negão! Pega leve, negão! Te faz de doido Pão te acha, meu irmão! Hum! Isso vai dar problema Vamos lá, filho Pau na máquina! Siga meu canal DJ Tomasco E ative o sininho Pois você não sai do meu pensamento Meu travesseiro também sente a falta Dos teus abraços e beijos molhados E a Carolzina bateu E a Carolzina bateu 20 mil Do Tigrinho Ela perdeu! Um louco amor Um louco amor pode até machucar Mas só assim, meu amor Sei te amar Um louco amor Pode até machucar Mas só assim, meu amor Sei te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu sei te amar Eu vou te amar A volta do anzol! Hoje eu encontrei chorando Quem já saiu de mim Hoje encontrei sofrendo Quem já me fez sofrer E a Fabi diz assim, ó Quando ela partiu Eu fiquei sufocado Em pranto e dor Olha o que é lente, amiguel E não acreditava Que fosse esquecer Seu amor Vejam só Hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou Aquela velha cicatriz O rei do chute Até o super choque Tá cerrando as marmitas, meu irmão Hoje eu encontrei chorando Quem já sorriu de mim Hoje encontrei sofrendo Quem já me fez sofrer Quando ela partiu Eu fiquei sufocado Em pranto e dor E não acreditava Que fosse esquecer Seu amor Vejam só Vejam só Pois eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou Aquela velha cicatriz Vejam só Pois eu sou tão feliz Hoje 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 eu estou relembrando Tudo o que aconteceu Carabal Carabal Eu não consigo esquecer Você meu bem Te amo Mais que tudo Desse mundo Quando estou perto E a galera aí do Dubai Restaurante Calypso Lá de Coracinha Patrô Aguarete Esqueço E a amiga Bel Tudo o que aconteceu Aqui Por isso eu te peço Querida Venha pra ficar O amor que eu sinto É grande E nunca dá pra explicar Meu parceiro Eu não consigo esquecer Você meu bem Te amo Te amo Mais que tudo Desse mundo Quando estou perto De você Me sinto bem Esqueci Sargindo Bachelo O Alexandre E o Pinho Que dedinho Você foi o amor Maior que tive Na minha vida Carabal Foi o sentimento Mais bonito Flash Bachelo Não me esqueci Uma maneira gostosa De se recordar Dentro de mim Você vive ainda Estar presente Em tudo Que eu vejo Olha o champanhe pop Não é fácil Me esquecer Um amor Tão grande Assim Por isso Quero demais Você pra mim Um abraço Ao capado Não é fácil Me esquecer Um amor Tão grande Assim Por isso Quero demais Você pra mim O capado Você foi o amor Maior Maior que tive Na minha vida Foi o sentimento Mais bonito Não me esquecer Não me esquecer Vocês estão preparados Para essa nova emoção Vocês estão preparados Para essa nova emoção A maior estrutura Da vida da saudade E marcantes Que veio a brilhantar O segmento Das aparelhagens Irá comemorar Mais um ano De sucesso Em junho Vem aí Aniversário da empresa Carabal Carabal E nada melhor Do que sentir O calor humano Do nosso público A partir de agora Estão todos convidados Aniversário do furioso Carabal Vem aí DJ Tom Máximo Silvinho Dalton E André Máximo Estão preparando Um mega evento Para toda a família Aguardem Aceito tudo de você Tiro de mim Só pra te dar prazer Troco meu jogo Por novela Meu futebol Por cemunhosas amarelas Vai relaxada, vai Ter com a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito De menino Que só E o Claudinho Da banca do sucesso Meu sentimento Não se engana Você não pode saber Que sou nada Sem você E se você partir Você vai aceitar Filha Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Asas Filhas Eu quero ser o seu Nem som macio Eu quero te aquecer No vento frio E com você Também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar Eu vou chorar Gosto muito de você Baby Não me deixe só Olha Não se esconda Não se esconda Não E aí? Baby Eu quero o seu amor E assim Sem perceber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você Espera Não é o que você tá pensando Se acalma Assina que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimentos Tudo que você faz Você paga Há tempo Já ia te contar Agora não chora Eu só te peço É, Luciana Nessa hora Cadê o homem? Você precisa me escutar Não me ignora Alô, Fábio Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Alô, Diego da GPI Que amar mais duro Uma patroa, meu irmão Que ele amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Como é que é? Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E aí, Franco? Sai da minha vida agora De uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Fala, Mervara! Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando pra mim Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho DJ Josué Quando estou só Querendo ouvir Uma boa música Já sei aonde ir Quando estou só Querendo ouvir Uma boa música Já sei aonde ir Vou para o Youtube Curte o Paramusical 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 É meu canal preferido Que embala nosso som Ontem a rocha Saudade Sofrido e muito mais É meu canal preferido Que embala nosso som Ontem a rocha Saudade Sofrido e muito mais Com o DJ Junho Fazendo a seleção Tocando as melhores Pra tocar seu coração Vou para o canal Para o musical Me divertir Já deixei o meu like E já me inscrevi Com o DJ Junho Fazendo a seleção Tocando as melhores Pra tocar seu coração Vou para o canal Para o musical Me divertir Já deixei o meu like E já me inscrevi DJ Josué Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Com queiras e mandezas fascinantes O canto dos passados É meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba É meu refugio de alegria 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho